Treinador Raimundinho Milito falando da nossa reportagem depois dessa vitória contra a Varzegrande nos pênaltis Depois de um empate de um a um no tempo normal Onde a Lesbom levou o gol ali na bacia das almas, como o meu costume dizer, já aos 50 gols de Varzegrande Raimundinho, uma queda de produção a de se dizer Hoje nessa partida considerando os jogos anteriores, né Raimundinho? O que é que aconteceu com o selecionado de Lesbom nessa partida contra a Varzegrande? Boa noite Zé Neto, boa noite a todos Zé Neto, de fato hoje nosso time ficou assim, não se encaixou diante da equipe de Varzegrande A gente sabe que é uma equipe que joga atrás, que joga na marcação, que tem uma pegada boa lá atrás e que joga no contra-ataque Como nós temos um time tecnicamente de posse de bola, a nossa bola não encaixou contra a equipe deles Fizemos uma partida que perdeu muitas oportunidades no começo do jogo e o resultado final, no final da partida a gente sofreu bastante Lesbom recuou muito no segundo tempo, qual é a impressão minha? Foi a ordem sua? Como é que é? Não, na verdade não é Na verdade nós mantivemos o time o tempo todo, com dois atacantes, dois meias, no mesmo esquema Mas o fato deles se fechar lá atrás e lançar a bola no nosso ataque, fez com que o jogo ficasse muito trucado, muito complicado e muito arriscado Tanto arriscado que no final do jogo eles conseguiram o empate, até ultrapassando já o desconto, ele deu cinco minutos, mas já tinha passado os cinco minutos E aí eles foram felizes naquele lance e nós fomos felizes nas cobranças de pênalti, né? Agora é reencontrar o bom futebol contra Novo Oriente ou Pimenteiros É uma cobrança que nós temos entre nós Essa partida hoje aqui serve como exemplo, como ensinamento, para que a gente possa melhorar ainda mais e voltar o futebol das partidas anteriores Valeu, obrigado, obrigado Obrigado